Gurizada, vamos conferir como é que foi, pra quem não viu ainda, a apresentação do Borja. Eu fiquei com uma boa impressão, até eu cheguei hoje aqui na rádio, né, que casualmente bateu com o horário da minha chegada. E aí eu comentei com o Rada que eu gostei muito do Miguel Borja e vamos ver aí como é que foi a coletiva. Eu acho que é uma contratação certeira, é um fazedor de gols, sabe fazer gols. Até tava conversando, Joelzinho, com alguns amigos palmeirenses e eles falaram que o grande problema do Borja foi o Palmeiras contratar ele e a torcida, assim como o clube, imaginar que ele era craque. Ele não é craque. Expectativa muito alta, cara. Expectativa muito alta. Realidade, expectativa. É, exatamente. Ele é um bom atacante, sabe fazer gols, na primeira temporada ele não foi tão bem, na segunda temporada ele já foi melhor, conseguiu produzir, conseguiu balançar as redes. Então, até perguntei pra esse meu amigo palmeirense o que eu posso esperar do Borja. É um cara que se a bola cair pra ele dentro da área, ele vai fazer gol. Não espera que ele vai mudar o patamar do Grêmio, olha, agora chegou o melhor atacante da América do Sul. Não, não é assim. Mas é um cara que sabe fazer gols e algo que complicou muito a caminhada dele dentro do Palmeiras foi essa alta expectativa que a torcida teve e que acabou não correspondendo. Mas é um cara que conhece o caminho do gol, sabe fazer gol. Então, acho que ele vem aqui pra acrescentar bastante e até disse, né, que era um desejo muito grande jogar com a camisa do Grêmio. Eu vou muito mais, eu vou ser mais sucinto, mais rápido. Vamos fazer um comparativo muito rápido entre o Ricardinho e o Borja. É muita diferença. Ah, não tem. É muito, assim, é um abismo, é muito, é gigante. Todos os gols feitos que o Ricardinho errou, todos, o Borja não perderia nenhum. Eu não perderia. Em margina o Borja. Então, já estamos resolvendo um problema, só o Borja também ainda não dá, tem que vir mais gente, mas vamos falar depois sobre isso, mas o Borja vai dar certo. E outra coisa mais importante, eu gosto de jogador que quer jogar no Grêmio, que faz questão de jogar. Isso muda toda uma situação. E já pegando o link do Churim, que muita gente fala do Churim, o Churim tá treinando, posta todos os dias, teve proposta pra ele sair e ele falou, eu não quero sair porque o Grêmio investiu em mim, o meu sonho é jogar no Brasil e eu vou fazer história no Grêmio ainda. Isso me serve e o Churim vai fazer gols ainda. Vamos lá então, cara, conferir o que falou o Miguel Borja durante a sua apresentação no Grêmio nesta tarde de quinta-feira. Bom, o Marcos Herman, vice-presidente de futebol, acabou de apresentar você como um colombiano com alma brasileira, né, porque jogou muito tempo aqui, algumas temporadas no Palmeiras. E grande parte dessas temporadas foram sob o comando do Filipão, que você reencontra agora no Grêmio. Eu queria te perguntar sobre essa relação. Houve já um contato com o Filipão? Na sua negociação, no momento que estavam os dois clubes negociando, seu empresário também, o Filipão chegou a entrar em contato com você? E que lembranças você guarda do trabalho lá em São Paulo, ao lado desse treinador? Boa tarde. Bom, agradecer primeiramente a Deus, que me abençoar, de estar aqui de novo no Brasil. Minha segunda casa, eu acho que minha família também gosta muito. Estou muito feliz. agradecer também à diretoria, que acreditou muito em meu potencial e eu acredito que vamos fazer história. O Filipão me ligou, sim. Eu liguei também para ele e falei que estava muito agradecido, né, por acreditar de novo em mim. Eu acho que vamos fazer história pela mão de Deus, seguramente que sim. Borja, tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre. Quando te procuraram para acertar com o Grêmio e você olhou a tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, qual o tamanho da responsabilidade que você já pegou naquele momento? Bom, eu, quando me procuraram, eu sabia que o Grêmio é um time que tem muita história, né? Eu acho que acontece muitas vezes que, às vezes, o começo não dá bem, mas eu acho que tem elenco, tem para virar tudo isso que está acontecendo agora, mas não podemos esquecer que a história que tem o clube, acho que muitos jogadores querem vir, não importa a tabela, eu acho que por isso agora só precisamos seguir e continuar trabalhando e seguro vamos abrir tudo isso aí. E em cima disso, Borja, como é que você acha que você vai se encaixar neste processo de mudança do Grêmio agora, buscando sair dessa situação do Campeonato Brasileiro? O que você acha que você vai contribuir, como você acha que você conseguirá contribuir nesse processo a partir de agora? Bom, eu acho que trabalhando cada dia, né? Sabemos que tem grandes jogadores aqui no elenco, tem um grande elenco que só precisa de movimentar bem. O Felipão já sabe minhas características, o que eu consigo fazer cada dia, cada jogo, seguramente preciso movimentar bem, porque sei que ao som de fazer gol vai ficar sempre, cada jogo, então é só trabalhar cada dia para ficar sempre com vontade de fazer gol. Gurizada, vamos então ver como é que foi a pergunta dele. Eduardo Andriotti, fenômeno, também perguntou aí na coletiva do, eu ia falar César Pinares, daqui a pouco a gente tem a informação do Pinares, mas na coletiva do Miguel Borja. Boa tarde, Borja, seja muito bem-vindo ao Grêmio. Borja, tu tá vindo pro Grêmio numa situação muito difícil, muito complicada, é claro que é sempre muito difícil jogar num clube grande, ainda mais o Grêmio nessa situação que tá. Como é que é pra ti chegar num clube num momento desse, tendo essa obrigatoriedade de tirar o clube dessa situação? Bom, como falei agora, né, é normal que aconteça no, 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 todos os, no time do, do, do Brasil, eu acho que é, é, pegaram uma situação dessa aqui, mas só trabalhando que se consigo mudar muitas coisas que tá acontecendo, mas eu fico tranquilo, muito tranquilo, porque tá, tem elenco, tem muito elenco, eu fico olhando os caras que estão aqui e sei que vai, vai dar certo, então eu acho que, é, é, dia a dia tem que trabalhar muita vontade, seguro, vai dar a mão de Deus, aí vamos conseguir virar tudo isso aí. Tá aí, gurizada, um trechinho aí da apresentação do Miguel Angel Borja no Grêmio e 8h20 da noite, tem um videozinho, antes de eu passar aqui pro Joel e pro Rada, pra eles analisarem essa entrevista e também, é, como vai sair o Borja pelo Grêmio, se vai ir bem e tudo mais, o Borja falou que quer fazer história, né, é, e aí a gente vai passar pra análise do Rada e do Joel, mas eu quero colocar aqui as imagens do Borja no CT hoje, o primeiro dia de trabalho e eu quero que vocês dois e a paixolada aí que tá na nossa audiência, que vocês percebam, rapaziada, a resenha do Borja com o técnico Luiz Felipe Escolari, é muito legal, cara, confiram aí. Contento. Contento, muito legal mesmo, confere aí as primeiras imagens, imagens do Borja trabalhando no Grêmio. Já quer, não quer sair, porque aqui não quer voltar a casa. Então, vocês, Miguelito, voltamos a nos encontrar, hein, Miguelito? Vamos lá, vai trabalhar? Bora. Sim, por quê? É, 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 é... Eu agradeço a toda a torcida, agradeço à Comissão Técnica e à Diretoria por acreditar em meu potencial. Fico agradecido com o Felipe Pau porque está acreditando de novo em mim. Ele me ligou e quando me ligou fiquei muito contento porque eu sei que é um grande treinador, campeão do mundo e para mim é um orgulho trabalhar com ele. Deu a mão de Deus, vamos conseguir grandes coisas aqui no Grêmio. Muito obrigado por tudo o que estão fazendo aí. Vamos trabalhar muito para mandar muita alegria para a torcida, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.